Noob, Pro e Overpower. Vamos ver os nossos níveis. Vamos começar todo mundo de noob. Você está pronta, Aninha, Davi? Eu estou mais que pronta aqui, ó. Com a skin rosa já. Então daqui uns 5 minutinhos eu já encontro vocês, tá bom? Porque essa daí eu não preciso fazer. Ele está achando que ele não é noob, Aninha. Pronto. Ué, eu não estou entendendo. Se fosse na lógica, esse é o meu skin aqui do peladão, seria o noob. Mas só que ela é uma das skins mais raras e especiais, então ela está longe de ser noob. Ela está no nível Overpower, no nível especial. Essa skin aí é muito massa mesmo. Você vê só um peladão correndo. No nível noob, só vamos poder usar as skins comuns. Essa aqui tem um fundo meio cinza, meio branco, meio marrom aqui, no caso. É, nossa, tem bastante skin aqui. O que é isso? Qual skin vocês vão, hein? Eu vou, como é o noob, a primeira eu vou ir com essa daqui, ó, do Cristiano Ronaldo. Vai. Ah, só pode ir de comum mesmo, então? Só de noob? Só de noob. Tá bom. Então, eu acho que eu vou de minerador da minha Jana. Porque eu quero minerar muitas... Eu ia falar diamante, mas muitas gemas, né? Como eu sou rosa, eu vou ir de enfermeira. Enfermeira, Aninha. É bom que enfermeira, quando o Loper se der mal, Ana vai poder ajudar ele. Ah, todo mundo de noob. Como estamos nos mapas de noob, eu só vou poder escolher os mapas mais fáceis. Então, a primeira vai ser esse mapa aqui. O segundo da Hot Wheels. E o terceiro eu vou escolher, pode ser esse primeiro aqui. Vamos ver. Fase número um, os três noobões. Ó, a gente não pode perder. Isso aqui é o nível noob. Tá viajando em ação. Tá viajando em ação. Aqui, aqui, aqui. Eu já fiz errado. Vocês devem estar se perguntando, por que eu escolhi essa fase? Porque é uma fase muito fácil. É só a gente esperar as pessoas irem, e aí você pula atrás. Na verdade, não precisa nem esperar. É só você ficar dando rasteira em todo mundo. É só dar um soquinho. Tem um emoji rasteira aqui. Noob não usa soquinho nem rasteira, Davi. Então, no nível noob, estamos proibidos de usar emoji, hein? O quê? Não podemos usar nenhum. Nenhum. A não ser que nenhum desses emojis especiais. Isso aí é os níveis especiais, cara. É o nível... Não vai usar mesmo, não, pô. Pulei direto. Ah, e essa não, essa não. Eu fiquei aqui conversando. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo lá. Ah, ah, é você aqui. Nossa, Aninha. A gente é muito bom. Cadê o Davi que tava falando que era o nível noob, que não era pra ele? Não, eu fiquei conversando ali e eu me perdi. Mas agora eu já tô aqui e pronto pro próximo nível. Sobrevivemos ao nível noob. Mas ainda não. Ainda não, porque temos mais fases pra jogar. Ó, Twills. Ah, essa fase é muito fácil, hein? Vocês não podem perder essa fase. Eu devia ter pego a skin de piloto. Aqui, ó, eu sou o Cristiano Ronaldo, hein? Eu tô com a minha skin. Essa é a primeira parte, eu sou muito ruim. Nossa, eu já fui empurrado. Onde é que vai? Aqui, esse aqui vai por último. Ai, esse aqui, o do meio. Vai. Agora é só ir rápido aqui pelo cantinho. Tá claro. Vai, Loper. Por aqui. Na espera. Ai, peraí, eu tô muito atras. Tará, tará. Ihu. Ihu. Não, eu vi vocês jogando, hein? Ó, ó, foi sem querer. Joguei a barada sem querer. Não, tá, girei. Sai. Vai, vai, vai. Você me passou. Você me passou. Eu vou ganhar. Volta aqui. Eu vou ganhar. Volta aqui. Ihu. Peguei a velocidade. Abre, abre. Ah, não. Não abriu. Vai, vai, vai. Não, sai daqui, Loper. Ah, não acredito. Não, ele vai rodar. Abre a boca. Ele vai rodar. Ai, eu rodei. Aninha, você tem que ver, Aninha. Eu tô tentando, vai estar difícil. A Aninha vai ficar no nível noob, Davi, eu não acredito. Vem, Aninha. Ela tá quase, ela já vai passar no jacaré. Sério? Oh, Aninha tá ligando. Ela bateu no dente. Só acelera, só acelera. Nossa, olha o carro da Aninha, que massa. Ó, pessoal, todo mundo aqui já jogou estampogás. A Aninha tá baixando que era bem grande, ela tava só girando. Por mais que nós três jogamos estampogás há, sei lá, duas, três semanas, eu acho que a gente não tá mais no nível noob, hein? Eu espero. Então, ó, tem que passar fácil, fácil esse nível aqui. Agora chegou a hora, hein? Aninha, toma cuidado. Chegou o momento. Eu sei. Rápido, rápido. Vai, 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 vai. Vai lá, pra cá. Ih, já levei, já levei. Passei de primeira. Vai, Aninha. Vai, 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 vai. Pula, pula. Pega a esteira. Pega... Não. Não. Ai, tomei. Tô de brincadeira. Sai daqui, Davi. Sai daqui, Davi. Sai, Loper. Sai daqui, cara. Não. Não. Você tá muito rápido. Não. Eu não acredito. Você caiu o olho ali, hein? Eu não acredito. Eu tô tentando esperar. Só ganhei uma nessa partida. Não acredito. A Aninha rodou. Eu ganhei. Não, não, não. Eu não acredito. É, Aninha. Não foi dessa vez, hein? Não foi dessa vez. Mas pelo menos todo mundo ficou pertinho, hein, Lopers? Pelo menos. Todo mundo. Deu bom, hein? Deu bom. Mais uma rodada de noob. Só que temos que trocar skin. E quem que eu vou usar aqui, hein? Tem aqui um cozinheiro, marinheiro. Tem isso aqui. Parece um minerador, mas não é um minerador. Eu vou ir de fazendeiro. Fazendeiro é legal. E você se fazendeiro aqui? Eu vou aqui. Vou como o mesmo aqui. Na Júlia, que tem o cabelo roxo. Ih, Aninha. Ficou com medo de ir com a enfermeira de novo? Eu já escolhi o meu. Agora eu vou ser o soldado da Viajano. O meu soldado é tão bom. Que ao invés de ter uma carta na manga, ele tem uma carta aqui no capacete. Então vocês que se preparem, hein? Ih, quero só ver, hein? Quero só ver. A minha roxinha com rosa aqui vai destruir você. A fase do escorregador é super fácil, hein? Essa eu quero ver. Escutou, né, Aninha? Não precisa fazer nada nessa fase aqui. É muito facinha. Ih, acabei de cair na água. Ah, ai, ai, acabei de cair também. Tem mil pessoas me empurrando aqui. Não! Passei. O que que tá acontecendo? Ah, já tô caindo na água. Como assim? Vai. É só a gente chegar no toboágua aqui, ó. E depois é só sucesso. Ah, corre, corre, corre. Só não pode acelerar muito nesse toboágua. É, cuidado com as curvas. Vocês têm que me frear na curva. Eu tô muito atrás, gente. Socorro! Não, Aninha! Uhul, pula. Uhul, pula pra cá. Agora pra cá. Uhul, consegui. Peguei velocidade. Corre, corre. Nossa! Vai, 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 vai. Eu passei por cima. Não, me travaram. Me travaram. Corre, corre. Não, me travaram de novo. Vai, vai. Cheguei. Quarto. Tá quase, tá quase, tá quase. Vai, Aninha. Uhul. Eu tô em último. Não tá dando certo isso aqui. Ah, o Aninha tá lá na grama ainda? Tá difícil. Vamos, Aninha. Eu tô caindo fora do toboágua toda hora. Eu tô muito... Já era, galera. Ah, não. Essa não. Tchau, Aninha. Tchau, gente. E agora, Davi? Quem vai ser o noob nível 2? Eu ou você? Eu não sou noob nível nenhum. Eu sou o pró já. Então, então, é isso. Ah, quero ver, hein. Essa fase aqui de novo, hein. Não vale empurrar, Davi. Não vale dar soquinho, hein, Davi. Então tá bom, então tá bom. Não vale dar soquinho. Não me aguentei. Você vai dar rasteira, cara? Você vai dar rasteira? Não, não vou dar rasteira, não. Até parece. Eu não faço essas coisas. Corre. Ó, essa aqui não tem segredo. Eu vou, eu vou. É só o 8 que entra. Uhul, deu certo. Vai você, vai você. Não, dá rasteira na galera. Dá rasteira. Dá de milhão, cara. Toma. Vai lá, cara. É pra descobrir. Aqui. E agora? É pra lá ou é pra cá? Vai lá ver, cara. Vai, só mais um, só mais um. Só mais um e descobre. Aqui, aqui. É só pular. Vai. Me derrubaram. Lopers, é tarde. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira que me derrubaram. Lopers. Não, não. Só qualifica oito nessa. Rápido, rápido. Ai, eu vou conseguir. Quase. Lopers, eu sou aqui no cara. Eu tava te esperando, Lopers. Mas veio um monte de gente que me empurraram. Eu acabei classificando. Essa eu já até gelei. Eu falei, não vai dar não. Mas acabou que deu. Ai, viu? Porque ela é uma fase nível noob. Mesmo num dano, dá. Ai, agora eu quero ver. Essa é a nossa fase preferida, hein, Lopers? É. É uma das minhas fases favoritas. Só que ela é bem tranquila, essa fase aqui, ó. Por isso que ela tá no nível noob. Ela só não pode estar cheia de gente, viu? Ficar aqui em cima. Sai daqui, cara. Sai daqui. Não vai ter mais lugar pra você, hein? Não vai ter mais lugar. É melhor você tomar cuidado, hein? Eu quero todo mundo aí torcendo pro Davi Ajano. Não, tá todo mundo torcendo pro Lopes. Não, lógico que não. Todo mundo sabe que o Davi Ajano vai ganhar. Você tá onde, Davi? Tá em que andar? Ixi, eu acabei de cair. Ih, você caiu. Você caiu. Você caiu. Você caiu. Eu vou andar, Lopes. Eu tô vendo a sua... Ai, não tem mais espaço. Eu tô vendo a sua sombra aqui. Ah, não. Você já caiu. Eu ia fazer uma armadilha pra você. Aqui você vê a minha sombra. Corre pra cá. Sai. Já foi seis pessoas eliminadas? Só tá aí você vivo. Só tem a gente. Nossa, sai daqui. Não vale dar só aqui agora, hein? Não, não. Essa partida não vale. Deve cair. Calma, calma. Consegue. Consegue. Eu ainda tenho meu plano. Vai. Vai pra cá. Pula. Vai pra lá. Não, 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 não. Tão dois de uma vez. Esse era o meu plano. Não, não. Acredito que isso aconteceu comigo. Virou Davi. Ai, não virou Davi, não. Você ia estar aqui em cima. Ai, ai. Pula pra lá. Pula pra cá. Corre, corre. Nossa, aqui tá difícil. A Aninha tá vendo, né, Aninha? Tô vendo. Tô vendo. Ai, que pena, Lopes. Que pena. Sobe. Cara, vai chegar a sua vez de cair, tá? Fica tranquila. Não, minha velha. Aqui tá tranquila. Eu não tô com nenhum problema aqui. Ai, quase que eu caí ali. Se você cair, Davi, você vai cair direto pro Void. Ah, olha quem tá ali. Eu gostei mesmo. Ai, essa não, essa não. Sai daqui. Sai, Loper. Não. Sai, Loper. Não. Isso. Eu virei o segundo noob. Não. Isso aí. Eu sou o noob número um. Melhor, eu sou o pro, isso sim. Você é o noob campeão. Nível pro. E só podemos usar skin raras e épicas. Então vamos ver qual vai ser a minha skin nível rara, hein? Hum, tem umas aqui que eu nunca joguei. Eu vou com esse ETzinho verde aqui. Vou usar ele. Pronto. Ah, é os alienígenas. Então eu vou com o alien pink. Pink alien. É o grupo dos alienígenas. O grupo dos alienígenas. Ah, mas não vale. Por que eu só tenho alienígena verde aqui? Ih, vai com ele então. Ah, então tá bom. Então vamos de verde. Partidas nível pró. A do gelo já é um meio termo. Não é tão difícil nem tão fácil. Uma outra também. Essa daqui é legal, que é nem tão difícil nem tão fácil. E por último, essa daqui dos aspiradores malucos. Vai. 3, 2, 1. Fase do gelo. E agora já podemos dar soquinho em rasteira. Ih, agora sim. Vamos do grupo dos aliens. Ih, já tô em primeiro. Família bananeira jogando em outro mundo, hein? Já vou jogar uma banana aqui na escada. Será que alguém vai cair? Ih, ih, ih. Tem bola de neve gigante aqui. Corre, 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 corre. Pula. Ai, consegui. Nossa, quase me acertou. Ih, me acertou. Vai pra lá, vai pra lá. Ai, a bola quase me acertou. Só tem uma caminhelástica. Ai, acertou. Oh, passei de primeira. Ai, me acertaram. Quero ver. Ai, Aninha, eu tô vendo um ET rosa ali. Não é, eu não tenho dois ET rosa. Cheguei. Tô chegando, tô chegando. Vai, Aninha. Nossa, desvia, desvia. Vai indo. Nossa, Aninha vai conseguir. Aninha. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vai, Aninha. Os alienígenas estão na pista. Eu tô lá embaixo. Eu fui tão rápido. A família alienígena ganhou. Aliens bananeiros. Agora é essa fase maluca aqui. Toma, toma. Vai, vai, vai. Acabou de um baguinho. Sai pra lá. Vai, vai, vai. A gente só tem que chegar aí no top de oito. Vem, Aninha. Vem, Aninha. O meu travou, gente. Não vale. Davi, vamos derrubar a galera. Vamos, vamos, vamos aqui. Vamos ficar aqui. Já derrubei eu. Já derrubei eu. Ih, eu caí. Vamos, Aninha. Pula, pula. Não, não. Ai, o negócio vai virar. Nossa, eu levei. Ai, derrubei a mulher aqui. Derrubei a bruxa. Ah, ela vai passar. Ela tá muito boa. Nossa, eu não sei o que eu fiz, mas eu consegui passar. Eu consegui cair. Não acredito. A gente vai ficar derrubando aqui e vamos acabar perdendo. Exatamente, Lopes. A gente tem que lembrar que agora a gente é pró. Ai, prós não perdem. Nossa, eu errei muito aqui. Eu errei muito aqui. Ai, acelera, 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 acelera. Ai, gente, acho que eu não vou conseguir. Não. Não. Vem, vem. Ai, só tem mais algumas vacas, Aninha. Eu não vou conseguir, gente. Não acredito. Davi, agora que a gente tem que derrubar a galera. Vai, vai, vai. Ninguém tá conseguindo passar. Eu consegui. Eu consegui por pouco. Vamos lá, Lopes. Vamos derrubar todo mundo. Ai, derruba, derruba, derruba que eu tô chegando. Derruba que eu tô chegando. Isso, isso, isso. Vamos lá, Aninha. Toma. Vai que eu tô chegando. Vem, Lopes. Cheguei, cheguei. Não, não acredito. Não. Foi o... É o duro que tinha ou ia perder. Eu ou a Aninha. É. Exatamente. Se eu esperasse ela passar, eu ia ficar de fora. O complicado é que a gente derruba, mas a pessoa sobe muito rápido. Agora é só um vencedor, hein, Davi. Tem que ser eu ou você, hein. Vamos derruba a galera. Aqui, ó, Lopes. Eu já tô pronto pra fazer o meu boliche. Uhul. Rasteira em todo mundo. É melhor se preparar. A gente tá viajando e Lopes tá na área. Antes tá... A lava. A lava. Ai. Não, não. O aspirador me pegou. Cuidado, cuidado, cuidado. Toma. Ai. Cuidado. Muita calma nessa hora. Toma, derrubei a menina. Quase, quase, quase. Eu levo. Ai, ai. Não, não. Não. A lava. Eu vou tentar derrubar alguém na lava. Ai, eu vou acabar me lascando, isso sim. Eu que me lasquei agora. Corre, corre, corre. Ai, ai. O aspirador rápido. Sai. Tá ficando difícil. Cuidado, Lopes. Só tem você e mais ela. Não. Levanta, Lopes. Levanta, Lopes. É sempre assim, a vida cobra. Se a gente tenta derrubar, no final, a gente que se lasque. Você tava parecendo um saco de pancada, Lopes. Ela não fez nada e ganhou ainda. E foi a enfermeira que ganhou. A Ana foi de enfermeira e não conseguiu ganhar nada. Ai, ninguém deu sorte, hein. Vamos trocar skin. E agora podemos escolher épico. Que épico ainda tá no nível pró, hein. Eita, épico tem várias skins, moleque. Eu já escolhi a minha. Eu vou ir de... Aqui, ó. Eu escolhi a minha, eu vou ir de raposa. Eu vou ir de dinossauro azul. Vai. Ah, azul você vai? Você vai de dinossauro verde? Eu vou de verde. A fase número um, que já é o meio termo também, é a de pró. Ó, a gente tá com as skins um pouco melhores, então a gente tem que passar isso aqui. Viu, Aninha? Mas essa é difícil, gente. Ah, vamos lá que a gente acaba na frente. Corre, corre. Olha as pedras. Tá aqui. Não. Não, subiu. Tá lá. Nossa, o Opa estava muito na frente. Ah, eu cheguei. Vou jogar uma banana. Agora vai pra lá, pra direita, pra direita. Corre, corre, corre. Pra cá, pra cá. Não, não, não. Vai dar, vai dar. Corre, corre. Não deu, não deu. Gente, você bateu na madeira. Você não caiu. Nossa, foi muito tempo. Não, não, não. Não, eu caí na água. Acredito que eu fiz isso. Eu acredito. Nossa, vamos lá para o dinossauro azul e dinossauro verde. Vem, Aninha. Cadê você? Vem, Aninha. Ah, eu caí. Tem muita gente aqui. Davi, a gente tem que parar o pessoal, hein? Eu vou parar, eu vou parar. Eu vou jogar uma banana aqui. Opa. Aqui, ó. Vai ser bem aqui que eu vou parar. Fica desse lado aí, Lopers. Aqui é um bom lugar. Ninguém vai passar aqui. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Qual que é você, Aninha? Sou raposa. Ah, nós três, nós estamos em primeiros. Então vem. Vai, Aninha. Ah, você é um dinossaurinho. Olha, a gente já tem ele. Eu já vim ficar para trás. Agora sim, hein? Representamos. Nós três em primeiros, agora sim. Finalmente estamos pró de verdade. A fase das tintas. Vai, 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 vai. Corre, corre. Vai, conseguimos. Ah, não, não consegui. Nossa, cuidado com o X-Rosa. O X-Rosa é o problema. Agora é o pincel. A galera, tem um cara ali, tem um cara ali. Vou jogar uma banana. Toma. Não, calma aí, o soquinho. Toma. Esse cara caiu. Esse cara caiu. Vem, Aninha. Cadê você? Tô indo, mas é difícil. Não, não. Cai no poço de tinta. Vem, gente. Vem que tem mais gente vindo. Não, eu vou perder. Eu vou perder. Não. Vai, Aninha ali. Não. Nossa, eu tô caindo o tempo todo. Eu também. Agora pra cá. Por que que eu tô esperando vocês? Não, cai na tinta de novo. É muito difícil essa parte. Vai, Aninha. É só pegar o tempo. Agora ali. Agora pra cá. Tô conseguindo. Cheguei. Isso, vem, vem, vem. Não, caiu de novo. A gente tem que derrubar, Davi. Pra Aninha conseguir chegar. Exatamente, Aninha. Mas você tem que concentrar aí, senão a gente não pode fazer a milagre. Tô tentando. Tá lá, Davi. Ela é uma policial. Ai, quase. Pega ele. Isso, derruba. Dá a rosteira nele. Só tem mais quatro vagas, Aninha. Vem, Aninha lá. Olha, Aninha ali. Vai, Ana. Vai, Ana. A gente tem que derrubar esse. Já derrubei. Não, vai derrubar esse também. Ai, meus inimigos. Aí é mole, né? Com dois guarda-costas desse. É verdade, né, Aninha? Verdade. Nível pró. Concluído. Agora vamos ver quem é o verdadeiro pró de verdade. É, meu Deus. Olha, eu não vou focar em dar soquinha. Só vou focar em sobreviver. Porque essa aqui é mais certa. Essa paradinha aqui. Cuidado, cuidado. Mas é muito tentador não dar soquinha. Ai, eu acabei de derrubar o cara. Não me aguentei. Rubei dois agora. Foi mal, gente. Foi mal. Foi mal. É mais forte que eu. Toma, derrubei mais um. Derrubei mais um. Vamos. É nós três que tem que ficar. É nós três, hein? Aqui, esse cara vai. Agora esse cara vai. Quase que eu caio. Cuidado, cuidado, cuidado. Aninha, fica aqui mais no meio. Não acredito. Toma, derrubei. Olha aí, a bomba. Vai estourar, vai estourar. Eu caí sem querer. Derrubei o cara. Derrubei o argentino. Vai, a bomba. O problema é a bomba, né? Ele nem só estourar. Se ela bate em você, você cai e já perde. O problema é o tubarão que tá ali, mano. A Aninha caiu? Eu caí sem querer, de maduro. Ali tem um carinha. Tem que derrubar ele. Derrubei. Só tá eu e você, Davi. Não. O que é que é isso? A bomba foi nas suas costas. Foi muito rápido. Eu fiquei olhando pra você. Tchu, tchu, tchu. Tchue, rex azul. Vem ser o nível pró. Sabe por que pró? Eu coloquei azul porque o pró é de diamante no Minecraft. E aqui, ó, eu tô azul. Agora é o nível overpower. O nível especial que tá acima do pró. E podemos usar tanto as skins lendárias, que eu tô com todas aqui. E também todas as especiais liberadas. Se você viu o último vídeo, a gente liberou e jogou cada partida com uma skin especial diferente. E aí, pessoal, qual skin vocês vão, hein? Eu vou com ele. A lenha do Peladonsion. Eu tô muito na dúvida. E o Jacinto, qual que eu vou? Eu vou com o Capitão Esqueleto de Ouro. Oh! Então eu vou com o Anjinho Vermelho. É o Anjinho de Rubi? Esse mesmo. Agora é nível difícil as fases. Então, a fase número 1 vai ser muito doida. Porque vai ser essa daqui logo de primeira. Vai cair todo mundo. A fase número 2 vai ser do Laser. E o nível mais avançado, o nível mais difícil, tem que ter todas as fases agora. Tem que ter o lendário Block Dash. Essa fase aqui é uma loucura. Porque normalmente ela é uma das últimas. Mas eu coloquei como a primeira. Vai cair todo mundo. E a gente tá mais pra trás ainda. Corre, corre, corre. Essa daqui é só a gente sobreviver, hein? Muito cuidado. A gente só tem que sobreviver. Exatamente. Os primeiros 16 que morrer, já era. Ai, tô tentando me empurrar. Eu vou é ficar paradinho aqui. Ai, sai de perto de mim. Ai, sai. Eu não vou nem tentar dar... Eu não vou nem tentar dar rasteira, Loper. Porque se você ficar parado, o portal te pega, Davi. Não, não. Eu tô... Tá tudo tranquilo. Ah, isso aí. Foi molezinha. Foi tranquila. Nossa, aqui eu vi a Aninha agora. Essa skin dela é muito legal. Olha só. É muito. Com as skins especiais overpower. Nós ganhamos aqui um peladão, né? Agora é o Laser. Essa fase difícil. Essa é difícil. Essa é difícil. Você é perfeito. A cada segundo aparece o Laser a mais. Só os primeiros segundos que afastam. Vamos lá, gente. Você é perfeito. É igual pular corda, ó. Eu vou dar... Vai, quase que eu morri já. Ai, para de me dar rasteira, Lopers. Ô, Davi, ele que dá rasteira. Ele que gosta de dar rasteira. Não, não fui eu, não. Ai. Olha lá. Ó, sai, Davi, sai, sai. Nós três tem que sobreviver a essa. Eu morri. Essa de brincadeira, que a minha morreu. Eu não sou boa desse Laser, gente. É só pular corda. Eu não sei pular corda. Essa não, Loper. Só sobrou nós dois agora. Só sobrou nós dois no Block Dash, Davi. Que é a fase mais difícil do Stumble Guys. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. E eu e o Peladão? Ó, Davi, agora eu e você é de time aqui, hein? Não podemos se atrapalhar, porque o Block Dash é difícil. Você vai perder já, cara. Derrumei o cara. Ai, essa é aquela que tem que dar cabeçada. Ai, 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 ai. Eu quero dar rasteira de alguém. Eu não estou me aguentando. Ai, passei, passei. Rasteira em todo mundo. Não deu para dar rasteira? Ela não pegou? Agora para cá. Toma, dei soquinho ali. Não, já caiu. Ai. Não, 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 não. Esse rolo aqui derruba a gente. Aí é difícil. Nossa. Espinho. Não, não. Ai, quebra o aparelho que é mais fácil do que passar no espinho. Nossa, nossa, nossa. Loprens está acabando. É quase, não é quase. Bora para lá. Vai, vai, vai. A gente consegue. Tem quatro vivos ainda. Debaixo. Mas eu só dois. Cuidado que o do lado também é laser. Se você encostar do lado, já era. Exatamente. Nossa, agora deu ruim. Ai, esse cara caiu. Não, não, não. Ai, passei. Quase. Derruba ele, Davi. Derruba ele. Eu sei que derruba. Mas eu acho que ele vai passar. Ele vai perder. Ele vai perder. Nossa, eu acho que tem um parkour aqui. Como? Tem um parkour. Já era. Já era, Davi. Eu buguei. Você bugou. Eu buguei. Você bugou a parede e conseguiu passar. Como que você fez isso? Eu não faço ideia. Acho que eu sou mais jovem power. O Davi burlou o jogo. Isso é proibido, cara. Ela vai perder. Ah, não. Vamos escolher a skin especial lendária pra próxima fase. E agora eu quero ser... Hum, esse dragão de fogo é legal. Eu acho que eu vou ser a sombra. A sombra é massa. Eu vou pegar o bebezão. Então eu vou de dragão de fogo. E agora só vai ser uma partida com loppers da Vianinha. E vai ser no block dash. Ó, somente uma partida, três jogadores. O Smoke vai acabar com vocês. Agora é hora de ver quem é o mais overpower desse jogo. Eu vou cuspir fogo em todo mundo. Eu vou soltar cocô em todo mundo. O quê? Cocô? Quem me falou que ia ter cocô? Vai cair no block dash e é só um sobrevivente. É uma partida, hein? Parece que não tem mais difícil. O Lopper está camuflado. Eu me camuflo nessa partida. Foi por isso que eu escolhi o Smoke. Nossa, a Aninha é um bebezão mesmo. Olha o tamanho de bebezão. Eu falei pra vocês. A Aninha não vai passar no buraquinho, não. Sai daqui. Cuidadora. Não, não. Ó, cara, você sai daqui querendo me dar rasteira. Não vai me dar rasteira, não, hein? Tá cheio de gracinha, né? Olha lá, ó. Não! Você tá maluco? Ai, quase me derrubaram. Eu vi, tá? Ai, não, não. Vai, Aninha. Vai, Aninha. Pula, Aninha. Ai, Aninha já foi. Ai, Aninha. Aninha já foi, Davi. Olé. Cuidado, cuidado. Não. Não, não. Quase, quase, quase. Achei também. Ai. Não, 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 não. Sai daqui. Sai daqui, cara. Sai daqui. Ó, Olé. Olé. Fica aí pra trás. Fica aí tentando me dar rasteira. Não, Lopper. Não. Passar. O Espio me jogou pra longe. Eu me tornei a lenda. O Overpower. Ai, ai, Davi. Mas tudo bem. Comenta o seu nome aí no StumbleGuys pra você ganhar o coração e pra gente se adicionar. Porque fomos de novo e aprova o StumbleGuys. O meu nome é Lopperz e junto com você vamos o mundo descobrir. Estamos com a Aninha e também com o Davi. Vamos nos divertir.